Tem 18 processos, 48.500, 32.01.2012, 4. Pedido de reconsideração interposto pela empresa de transmissão armadura do Centro de Energia em face da decisão proferida pela SFE, que alterou a data de referência para o início do pagamento da RAP, constante dos termos de liberação parciais das funções de transmissão otorgadas por meio do contrato de concessão número 23 de 2009. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 27 de janeiro e 3 de 2 de 2002, a ONS encaminhou os termos de liberação parciais do empreendimento da TME, considerando a data de 17 de 1 de 2012 para o início do pagamento da RAP. Em 26 de 4 de 2012, a TME solicitou a retificação da data considerada pela ONS. Em 3 de 5, de modo de subsidiar a decisão, a SFE enviou ofício à ONS solicitando esclarecimento sobre a data constante dos TLPs, que respondeu conforme carta aí mostrada. Em 5 de 6, conforme nota técnica, a SFE alterou a data de referência para o início do pagamento da RAP para 26 de 12 de 2011. Tal decisão foi comunicada à TME por um ofício de 14 de 6 de 2012. Em 25 de 6, a TME interpôs recursos contra a decisão da SFE, informando que solicitou a emissão dos TLPs em 24 de 11, e não em 12 de 12 de 2011, como considerado pela ONS. Assim, requeriu que fosse considerada a data de 24 de 11 para o início do recebimento da RAP. Em 2 de 7, conforme o ofício, a SFE solicitou mais uma vez o esclarecimento da ONS, que respondeu em 25 de 7 de 2012. Em 24 de 9, a SFE, no documento intitulado Análise do Pedido e a Consideração, decidiu pela retificação dos TLPs com a alteração da data de referência para fim de recebimento da RAP para 8 de 12 de 2011. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. A Resolução 454-2011 estabeleceu a critério e condições para a entrada de operação comercial de reforço e ampliações em instalação de transmissão a ser integrada ao sistema interligado. O seu artigo 7º estabelece que o TLP deverá ser emitido em até 5 dias úteis após a solicitação da transmissora e implicará direito ao recebimento da RAP a partir da data da solicitação, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão e observado alguns condicionantes, como, por exemplo, inexistência de pendências impeditivas próprias da transmissora após a conclusão dos testes. A data de 26 de 12, considerada na primeira análise da CFE, foi obtida desconsiderando o período de 12 de 12 de 2011, data inicialmente formada pelo ONS, como de solicitação do TLP, até 3 de 1 de 2012, quando só então o ONS informou à TME, por e-mail, que havia pendência impeditiva própria para a operação provisória, com a consideração adicional de 8 dias que o concessionário levou para solucionar as pendências, mais 6 dias para protocolar a nova solicitação do TLP ao ONS. Entretanto, a data de solicitação dos TLPs foi realmente 24 de 11 de 2011, conforme alegado pela TME em seu recurso e reconhecido pelo ONS na carta. Assim, em sua segunda análise, a CFE assomou os 8 dias e os 6 dias citados anteriormente, a partir de 24 de 11, resultando em 8 de 12 de 2011 como referência para o recebimento da RAP. A CFE, então, retificou sua decisão anterior com o que concorda. Diante do exposto do que concorda do processo 48-500-3201-2012-4, voto por conhecer no método de aprovimento parcial o recurso interposto pela TME, no sentido de retificar o termo de liberação parcial das funções de transmissão otorgada por meio do contrato de concessão 23-2009, com a alteração da data de referência para início de pagamento da RAP para 8 de dezembro de 2011. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Procaminho de diretoria decidiu retificar os termos de liberação da transmissora em tela, alterando a data de início de percepção de RAP. Próximo.